Música 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 O... Glória Glória Uma Uma Me anindo Também E alguém vai Vem aqui no cara Também A voz que acorda é só Vamos lá E a saudade é seu lembrão E as horas passam Eu não quero a coração Eu não quero a vida Eu não quero a vida Aqui é Tenho certeza que A população de cada um de vocês Tem um pedacinho estranho uma vez Esse tamanho é pequeno E não dá pra pagar E a gente tocou aqui pra me pedir perdão Cabeça do que eu vou lá, só da balão Mas ele me pega no fogo Sem saber que nem volte nem o que passei Eu não encontro uma bala só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu não tinha nada Eu voltava pra mim, meu amor Eu queria, eu também que seca A bola tá batendo sempre aberta Eu vou lá, eu vou lá